Parar pra descansar um pouco Você pode, mas levantar de novo e Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Tá quase, percebo o quanto você caminhou E olha o que você conquistou Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer